Conheça o apartamento decorado do Exclusive Residence. São as últimas unidades. Os apartamentos com tubulação para água quente, medidores de água e gás individuais, piso aquecido nos banheiros das suítes, persianas elétricas, biometria, sensores de fumaça e gás, alta tecnologia, luxo e sofisticação para você. Frente mar com vista para marina. Preços especiais nas últimas unidades. Exclusive Residence, inspirado em você. Criado para encantar e projetado para ser exclusivo.